Olá galerinha, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse lindo tapete na base TNT, hoje com linhas brancas no fundo para não marcar, viés de algodão, lindo tapete de retalhos de Oxford na base TNT, um patchwork excelente, eu vou mostrar para vocês como eu fiz e já aproveita para curtir o meu vídeo, já se inscreva no meu canal e deixe seus comentários, um abraço, fiquem com o vídeo e solte a vinheta! Então galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos ver eu reaproveitando retalhos daquela passadeira de 2,5m que eu fiz, já tem as tiras que sobraram aqui, fora as tiras maiores, óbvio, então o que eu fiz? Vou tirar aqui, eu peguei a base de TNT, certo? Eu dividi ela 1,5, medi aqui, deu 50 por 70, então eu medi a metade aqui, né? No caso, aqui deu, aqui deu 50, eu medi 25, 25, passei a horizontal e aqui deu 70, eu marquei 35, 35, marquei a vertical e aqui eu marquei uma diagonal aqui ó, aqui da 35 eu coloquei 17,5 Então eu risquei daqui e daqui e aqui, fiz uma reta, certo? Então cada quadrante eu vou fazer de uma direção para que eu possa economizar esses tecidos, como assim? Por exemplo, eu vou pegar daqui até aqui e vou fazer linhas verticais, daqui até aqui eu faço linhas horizontais, nessa diagonal eu faço outro tipo e nessa outra diagonal eu fecho de outra forma Então vocês vão prestar atenção no vídeo e qualquer dúvida vocês deixem no comentário, tá ok? Um abraço, vou acelerar para não ficar cansativo, segue o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.